E aí, beleza galera? Hoje eu tô treinando pra vocês mais uma construção de casa aqui no Minecraft, uma casa bem simples de fazer e bem bonita galera. Vou mostrar aqui pra vocês no vídeo de hoje e se você gosta desse tipo de vídeo de construção, não se esqueça, deixe seu gostei aí. E se você for novo aqui no canal, já aproveita, se inscreve e também já ativa o sininho pra ficar ligado nos próximos vídeos. Então é isso e bora pro vídeo! Então pra tá fazendo a sua casa aí, vocês vão tá precisando de tijolos de pedra, pilar de bloco de quartzo, um bloco aí da sua preferência, eu vou tá fazendo a minha casa aqui de concreto azul claro, painel de vidro branco, eu vou tá utilizando, também tábua de madeira aí também da sua preferência, escada também da sua preferência e uma porta aí também da sua preferência. Então vamos começar aqui, por enquanto é isso, o tamanho da casa galera vai tá aparecendo pra vocês aí na tela, bem certinho, escolhe o local e faz a casa de vocês. É bem simples, não tem como você perder, as únicas medidas aí que a gente vai tá precisando é a parte da frente, né, que são seis blocos e do lado ali, que são cinco blocos. O resto é só juntar os pontos, que é bem simples. Então vamos tá começando aqui, primeiro aqui ó, já tô, deixei marcadinho no chão, né, pra não ter perigo de se perder. Vou tá fazendo aqui ó, pegando aqui os tijolos e vou tá puxando aqui nessa parte da frente da casa seis blocos ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou tá pegando aqui o pilar de quartzo e vou tá subindo quatro blocos aqui ó, um, dois, três, quatro, que vai ser a altura da casa. A mesma coisa desse lado aqui, sobe aqui quatro blocos, aí, e agora essa parte aqui da frente a gente vai fazer uma janela aqui ó. Então tá fechando aqui com a parede, né, que vai ser uma casa azul que eu tô fazendo aqui, mas dá pra fazer da cor que vocês quiserem aí. Dá pra fazer essa casa no sobrevivência também, fica bem bacana, é só utilizar os materiais que vocês têm aí, né, que é mais madeira, né, quando a gente tem no sobrevivência. E agora aqui ó, já faço a janelinha aqui ó, com o painel de vidro branco, pra combinar, né, com os pilares. O azul, o branco vai combinar bastante ó, olha que legal que ficou. Já fizemos aqui a primeira parede, né, agora vou vir aqui do lado ó, porque essa casa aqui ela tem uma varandinha bem pequena e é uma casa bem compacta, galera, bem simples mesmo. Então vou fazer aqui ó, fez aqui a parede da frente, vamos puxar aqui ó, três blocos aqui, assim. Agora aqui, vou pegar aqui o bloco que vai ser o chão, tá, e coloco bem aqui ó, dois blocos aqui, e puxo mais aqui atrás também ó, um, dois, três, quatro. Faço desse cheitinho aqui. Pego aqui agora a escada, coloco aqui ó, e pronto ó, essa parte aqui é a varanda da casa, tá. E agora vamos fazer em volta aqui já ó, pego aqui os tijolos de pedra, vou tá colocando cinco aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco. E aqui galera, é só juntar os pontos, né, eu vou tá pegando aqui, completando aqui com os blocos até aqui. Então vou fazer aqui rapidinho. Pronto ó, já fechei aqui, agora já colocar o chão da casa, né, que eu vou tá fazendo com essa tapa de madeira mais clarinha, né. Fecho aqui assim ó, só completar aqui. Pronto galera, ó, já completei o chão da casa, já tá feito aqui ó, a parte de baixo, né, agora eu vou tá levantando aqui os pilares, tá, da casa. Vamos tá levantando aqui ó, do mesmo jeito, quatro aqui ó, um, dois, três, quatro. Nessa parte aqui, nesse outro cantinho aqui também. Aí, e agora só nesse daqui ó. E já vamos tá levantando as paredes, tá. Então tá fazendo aqui as paredes, eu vim aqui na parte da frente, vou tá levantando aqui ó, igual eu falei pra vocês ó. Levanta essa partinha aqui, com quatro de altura também ó. Só completa aqui, não vai ter janela nessa parte. Mas se você achar que tá um pouco escuro, dá pra você tá colocando algumas outras janelas também, né, pra ficar legal. Aqui agora, levanta aqui também ó, essa parte. Deixa só essa partinha aqui pra fora, que é a partinha da varanda, tá. Bem pequenininha mesmo. Deixa eu levantar desse lado também ó. Já levantei um aqui. E bem nessa parte galera, eu vou tá fazendo a porta, que vai ser duas portas, tá. Vamos tá fazendo aqui assim ó. E já vou tá até colocando as portas aqui ó. Tá pronto. Colocar aqui a porta, vou tá usando essa porta clarinha também. Combinar com o chão, né. Aí ó. Já fizemos aqui ó, essa parte da varanda. Agora, essa outra paredinha aqui vai ter uma janela. Vamos fazer aqui ó. Vai ter uma janelinha aqui. Assim. Esse bloco aqui, novo, quando eles colocaram no Minecraft, agora só tô utilizando ele, que ele é muito bonito mesmo. Quem acompanha o canal sabe, né. Que eu utilizo bastante nas decorações, quando tô fazendo alguma casa aqui, né. Ó. E pra você que tá começando a jogar no Sobrevivência, não tem nenhum modelo de casa, né. Dá pra você tá fazendo esse modelo aqui, que é bem simples, né. De tá fazendo. Pronto, galera. Vocês podem ver que eu já fiz aqui ó. A janelinha. Essa casa tem duas janelas, essa pequena e a grande ali da frente. E agora, não tem mais, tá. Mas se você quiser colocar, dá pra colocar. Então agora, eu vou tá fazendo uma parede, nessa parte aqui, inteira e na outra ali. Então, vamos fazer aqui. E pronto, galera. Já levantei as paredes, né. Levantei aqui as duas. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Bem bonito mesmo. E agora, vamos começar já a fazer a estrutura aqui do telhado, né. E se você quiser ver outros vídeos de construção aqui no canal, galera. Eu tenho uma playlist de construções aqui no Minecraft. É só você clicar no card aqui no cantinho, que tem várias casas bem legais, né. Casas por sobrevivência, casas modernas aí, né. Pro mundo criativo, bem bacana. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá. Então, agora, eu vou fazer aqui a estrutura do telhado. Essa aqui, ó. Essa parte da frente aqui. Eu vou vir aqui, então, ó. E levantar aqui, ó. Vou fazer mais uma fileira aqui de blocos. Assim. E coloco dois aqui, ó. Pronto, ó. Já fiz aquela partinha que vai fazer o telhado. Mesma coisa aqui atrás, ó. Faço aqui. Pra acompanhar a parte da frente ali, né. Puxo aqui. E coloco mais dois blocos aqui. Pronto. Desse lado aqui. Como é menor, né. A gente faz assim, ó. Coloca três. E um aqui. Pronto. E agora, eu vou tá pegando os blocos, né. Pra mim tá fazendo aqui o telhado da casa. Que eu acho que é a parte mais complicadinha, né. De fazer. Que a gente sempre dá... É, erra ali um pouquinho. Então, eu vou fazer aqui rapidinho. Vou pegar aqui os blocos. E já volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui pra fazer o telhado. Eu vou tá utilizando. Escadas de pedra. Laje de pedra. Laje de quartzo. E escadas de quartzo. E pra fazer a varanda ali, depois eu vou tá usando cerca. É, essa daqui clarinha. Então, vamos fazer aqui, ó. O telhado é bem simples, né. Aquele que a gente sempre faz. Conhecido já, né. Com escadas. A única coisinha chata aqui, ó. Fazer essa partinha assim, ó. Aqui é facinho. Agora, a parte de cima aqui, ó. Que a gente tem que tomar cuidado pra não errar, né. Tem que tá juntando assim, galera. Então, é só fazer essa parte agora, né. Eu tá fazendo assim. Se você quiser utilizar outro bloco também, fica bonito. Daí, vai do gosto de cada um, né. Então, colocar aqui. Ó, já fizemos essa parte. Depois, eu vou tá fazendo o beral também. Utilizando o quartzo branco, né. Vai ficar bem bonito. E vamos fazer aqui agora o outro lado, né. Levanta essa parte aqui, ó. Assim. Porque a outra parte aqui, ó. Vai vir o outro telhado, né. Vai juntar. Então, faça assim, ó. Fica mais fácil depois. Vamos puxar pra cá. Aqui em cima. Vamos fechar essa partinha aqui, ó. Aqui. Prontinho. E vou puxar essa parte aqui agora, ó. Aí. Pronto, ó. Essa aqui, eu vou tá deixando assim. Porque eu vou tá puxando o outro telhado aqui agora. Vamos puxar aqui agora, já, ó. Esse telhadinho aqui. E tá ficando bonita a casa aqui, já, ó. Já tá dando um jeitinho de casa, né. Bem arrumadinha. Por dentro dela, ela é bem pequena. Mas dá pra fazer uma decoração bem bonita. Que eu vou tá mostrando pra vocês no finalzinho do vídeo. Uma decoração bem legal que eu fiz na minha casa ali. Que eu deixei pronta já no mundo. Vocês vão ver que bacana que ficou. Eu gosto de tá fazendo esse tipo de casa pequenininha. Porque tem casa que a gente faz muito grande. E daí não tem muita decoração pra tá colocando, né. E essas casas pequenas, elas ficam bem decoradas, né. Ó, já fiz essa parte. Já juntei ali, ó. Por isso que eu deixei essa partinha sem nada, galera. Vocês viram que completei aqui certinho, né. Agora desse lado. Mesma coisa, ó. Ó, já juntou aqui. Olha que bonito que ficou. Pronto, ó. Já juntou aqui também. E nessa parte aqui, eu coloco a laje aqui agora, ó. Laje de pedra. Pra fechar aqui, ó. Bem bonitinho. E é bem bonito fazer com pedra, ó. Fica bonito. Ó, e fechou aqui, galera. E pronto. Já tá feito o telhado, né. A partinha que mais demora da casa. Eu acho que é o telhado aqui, ó. E agora vocês podem ver que tá feio, né. Vocês podem ver que tá feio essa parte aqui, ó. Sem o beiral da casa, né. Que fica legal. Então, eu vou fazer agora o beiral. Vou tá utilizando aqui escada de quarto. Simples também, ó. Vem aqui no cantinho. Coloca aqui, ó. Só vai completando, ó. E olha que bacana que tá ficando já. Vou fazer aqui do outro lado, né. A mesma coisinha. Fecha aqui. E foi, ó. Ó o jeito que ficou. E agora, pra ficar mais legal ainda, eu faço embaixo, ó. Você faz uma escada dupla. Coloca embaixo aqui a escada. Ó o jeito que ficou. Desce o outro lado a mesma coisa. Desce aqui. Opa. Aí. Foi. Olha que legal que ficou, galera. Fiz aqui na parte da frente. Vou fazer aqui também. Agora do lado. Tá. Vamos fazer aqui nessa parte. E na outra parte ali também, ó. Na parte de trás. Ó. Puxou aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Bem na parte da laje. Coloca aqui assim, ó. E vamos fazer desse lado aqui. Aí. Pronto. Nessa partinha aqui no meio aqui. A gente desce e coloca uma escada, ó. Assim. E agora completa com outras escadas aqui também, ó. Escada dupla, né. E é muito legal você estar utilizando nas construções. Essa escada dupla, ó. Porque fica muito legal, ó. Olha o jeito que ficou. Pronto. E vou fazer agora essa outra parte aqui atrás, ó. Vamos fazer essa partinha aqui. Atrás é o menos que aparece da casa, mas... É legal tá fazendo também, ó. E prontinho, ó. Agora eu vou estar ligando elas com a laje, tá? Pra ficar o beiral em volta da casa. E é bem simples fazer isso aqui, ó. É só vir nessa parte. E tá colocando a laje bem aqui, ó. Bem nessa parte aqui, galera, ó. E coloca uma aqui, ó. Pra ficar bonitinho, né. Pra fazer que ela tá descendo daqui. E indo pra lá. Olha que legal que ficou. Vou estar terminando aqui, então, ó. Só puxa aqui. Aqui é a mesma coisa. Coloca aqui. Opa. Assim. E fecha aqui embaixo, ó. Olha o jeito que ficou essa parte, ó. Já deixou a casa bem bonita, né. Aqui é a mesma coisa, ó. Na escada coloca uma laje. E vai estar puxando aqui na parte da frente, ó. Porque essa parte da frente tava bem feia, ó. Sem nada, ó. Agora vai ficar legal. Puxa aqui. Pronto. Olha que legal que já ficou aqui, ó. Com o beral que a gente colocou, né. Desse outro lado a mesma coisa. E vamos completar aqui. Pronto, galera, ó. Já completei aqui, então, o beral da casa. Olha a diferença, né. Sem o beral tava feio demais. Agora com o beralzinho, né. De outra cor, né. Pra dar um estilo. Se você estiver fazendo aí com o telhado de madeira. Você coloca uma madeira mais escura. Que fica legal. E tá pronto, galera. Agora eu vou fazer aqui a varandinha, né. Terminar aqui essa parte da frente. Vamos fazer aqui, ó. Pego aqui a escada. De quarto. E coloco aqui em cima, ó. Uma, duas, três, quatro, ó. Já fez aqui essa partinha. E vou tá pegando aqui a cerca. Pra fazer a coluna aqui. Se você estiver gostando do vídeo, galera. Não se esqueça. Deixe seu gostei aí pra ajudar o canal. Né. Que dá aquela forcinha a mais. E fecho aqui, ó. E pronto, galera. Olha o jeito que ficou a nossa casa aqui. Simples, né. Dá pra você tá fazendo aí uma cidade. Que é algumas casas, né. Legais. Dá pra você tá utilizando aí, ó. Olha que legal que fica essa casa, né. É bem simples de fazer mesmo. O tamanhinho dela é bem pequeno por dentro. Eu tenho uma dessa daqui no meu mundo. Mas eu fiz maior. Dá pra você fazer também de outros tamanhos, né. Deixa eu ver aqui, ó. Olha que legal que ficou. Pensei que tinha errado aqui, mas tá certinho, ó. Olhando de cima, parecia que tava torto. Mas, ó. Muito bonito mesmo, galera. Essa cor com o branco combina muito. E essa madeirinha clara, né. Vou entrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Pra vocês terem uma noção do tamanho que é aqui dentro, ó. Olha o tamanho que é a casa. Essa parte é bem grande, né. Dá pra fazer uma cozinha aqui e tal. Fica bem legal. Então, eu vou sair aqui fora. E vou mostrar pra vocês agora a decoração que eu fiz. Que ficou bem bacana, galera. Se vocês quiserem fazer igual. Ficou bem legal mesmo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. E tá pronta aqui a casa, galera. Olha que bacana que ficou. Vocês podem ver que por dentro ela é bem clarinha, né. Então, eu vou mostrar agora pra vocês a decoração. Então, vamos lá. Vocês podem ver aqui que por fora, né. Eu coloquei aqui, ó. Essas pedrinhas aqui, ó. Coloquei aqui também. Plantei essa salambaia aqui. Eu acho que é o nome, né. Olha que legal. Por dentro aqui, vocês podem ver, ó. Tá aparecendo lá já a decoração. Vou tá entrando aqui. E comenta aí embaixo, galera. O que vocês acharam dessa casa. Comenta aí. Não se esquece. Comenta aí embaixo pra mim saber o que vocês acharam dessa casa. Se gostaram ou não, né. Comenta aí embaixo, então. Então, eu vou tá entrando aqui na casa. Vou mostrar pra vocês a decoração. Vou entrar aqui, ó. Duas portas é melhor, né. Eu gosto com duas portas. Porque não fica espremidinho pra entrar, né. Deixa eu fechar aqui. E aqui eu já coloquei o que a gente precisa no sobrevivência, né. Fornalha. Também aqui a bancada. Esse daqui a gente não utiliza muito. Mas é bom ter, né. Esse aqui ficou legal pra decoração aqui. Aqui eu coloquei uma mesinha, ó. Feita com cacto, né. Coloquei o negocinho aqui em cima. Alguns banquinhos. E olha que bacana. Coloquei o relógio. Uma luz ali, né. Pra iluminar. Então, é uma casa pequena. Mas dá pra colocar bastante decoração aqui dentro. Essa parte aqui, como é maior. Eu resolvi estar colocando o quarto, né. E ficou bem legal. Coloquei duas camas, né. Escuras. Aqui eu coloquei outro banquinho. Aqui é onde pega os baús, né. Com arma, essas coisas. E aqui um quadrinho. E também aqui eu coloquei o abajur. Olha que legal que ficou. O ovo de dragão embaixo. Aqui, ó. Apaga o abajur. Deixa ele aceso, né. Pra iluminar. E ficou bem bacana, galera. Essa parte aqui eu gostei bastante, ó. Da casa. Ficou bem legal. Ó, uma decoração simples. Eu fiz aqui. Dá pra você fazer do jeito que você quiser. Só que isso daqui é uma ideia pra vocês estarem fazendo aí, ó. Ficou bem legal. Então, vocês viram que a casa é simples de fazer. E por dentro tem bastante espaço, né. Pra você tá colocando as coisas necessárias. Que você vai tá utilizando aí no sobrevivência, né. Ou tá fazendo uma cidade aí só pra fazer a casa e tá decorando uma decoração simples. Olha que legal que fica. Então, é isso, galera. O vídeo de hoje. Vou tá saindo aqui fora. Queria ensinar pra vocês essa casa simples, né. Bem bacana pra fazer. E bem bonita, né. Vocês podem ver que bonita que ela ficou. Então, é isso, galera. O vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu gostei. Compartilha também com seus amigos. Pra dar aquela força. E vou ficando por aqui. E... Falou, galera. Não se esqueçam de me seguir no Twitter. E também participar da nossa comunidade no canal. Então, é isso. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho